Acabou o leite, não tem mais? Tem mais sim Ah, Isabela Come um pão de queijo, Pedro Só que só pode uma pessoa por mês Pão, 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 pão de queijo 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 Quero tudo o que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Por que será? Sai do forno Mexe até com o vizinho Aí você tem que se dar logicamente de máscara Vem que a mesa já tá pronta O marido dela tá aí Pão, 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 pão de queijo Mas também tem que trabalhar, né? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Qual o seu desejo, mestre? Eu fico até com medo de ajudar Pão de queijo Porque eu quero ajudar Mas eu fico, sei lá, com o pé atrás Porque eu vou achar que foi, ó Mas eu vou fazer, sim Aí só tem que combinar aí o dia, né? Pra não... Se ele busca o Mano, tem ele mais fora Vamos botar a musiquinha Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Vai fazer três semanas Deve ficar até... Ele tá no soro? Não, agora não Mas ele tava Nossa, botaram ele no soro Então se ele pediu que ele não tava mal pra botar no soro Tchau, tchau.